Eu gostava muito de Química no Ensino Médio e também fui um pouco influenciada pela minha professora, porque ela explicou todas as possibilidades que um Químico podia ter, e depois disso eu resolvi fazer o Técnico em Química, no TECPUC, e fui mais influenciada pelos meus professores, e aqui estou na graduação agora. É bastante atenção, bastante cuidado, porque querendo ou não, você está manipulando os agentes químicos, mesmo sendo em baixa concentração. Eu acho que você querer só aprender Química no curso de Química, o que não vai acontecer, tem várias outras matérias que vão complementar o seu aprendizado na Química, e também acho que, acredito que a gente aprende a fazer bombas, e isso não acontece, gente. O máximo que a gente aprende é sobre o que cada elemento pode fazer sozinho, mas ter uma fórmula a gente não sabe. Minha vida universitária é um pouquinho agitada, fora a graduação, né? Eu participo, tanto participar de todos os projetos que a universidade tem para oferecer para o aluno, então eu participo da iniciação científica, iniciação da docência, participo da monitoria de Química Orgânica, sou representante de classe, e tanto participar das palestras, sempre que possível. Com certeza, para um estudante de Química, a parte mais, as experiências mais divertidas são as aulas práticas nos laboratórios, né? Mas o que mais me marcou foi a participação do Planeta PUC como voluntária, né? Para falar sobre o nosso curso, e você ter contato com alunos que estão no ensino médio e ver o interesse deles no curso que você está estudando é muito gratificante. Graças à grade da PUC, o estudante que sai graduado de Química consegue tanto trabalhar na licenciatura como professor de ensino médio, também consegue trabalhar em indústrias, né? Daí é uma ampla gama de indústrias, né? A farmacêutica, de tintas, vários tipos de indústrias necessitam de químicos, né? Para o seu funcionamento, e também na parte acadêmica, mestrado, doutorado e tudo mais. O conselho é, para quem quer fazer Química, focar nisso, focar no seu sonho, focar no seu objetivo que com esse foco você vai conseguir o que você quer. Pode não ser no momento em que você queira, mas você vai conseguir. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.